No fim da tarde do último sábado, dia 8, uma forte chuva que durou aproximadamente uma hora alagou várias casas e comércios da região central aqui do município de Rolim de Moura, interior de Rondônia Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, não houve feridos, só danos materiais Entre os pontos atingidos está a rodoviária da cidade e também os mototaxistas, o ponto de mototaxista aqui da cidade De acordo ainda com o Corpo de Bombeiros, a forte chuva provocou diversos transtornos e prejuízos, principalmente no centro da cidade Devido ao grande volume de água, os rios que cortam a cidade transbordaram As vias públicas e calçadas foram cobertas pela água Em razão da grande quantidade de água represada, várias residências e comércios foram alagados Causando transtornos e prejuízo aos moradores e comerciantes que tiveram móveis e mercadorias molhadas A região central foi um dos pontos mais atingidos O local de espera dos passageiros ficou completamente alagado O tráfego de veículos foi prejudicado, pois várias vias foram encobertas pela água Além destas regiões, várias casas próximas a pontes, em pontos baixos da cidade, também foram atingidas Segundo o Corpo de Bombeiros, apesar dos prejuízos materiais, não houve feridos Apenas pedidos de socorro, tendo em vista que alguns moradores ficaram ilhados Com as imagens de Alex Feliciano, Mário Genzen, para o jornalismo da SIC TV